Viajando pra Mato Grosso do Aparecido a Cristóvão Preparado? Eu te falei pra tirar o chapéu. Onde você vai? O pessoal do... Ela ainda precisa de um tempo. Tempo? Tem muita coisa acontecendo por aqui e esse não é o melhor. Fiquei sabendo que tinha uma celebridade na cidade, mas eu não pensei que ele fosse perder seu tempo pra vir aqui me visitar. Nossa, pai. Vou te enchendo. Desci aqui, cantei a vida inteira naquele palco, não ganhei nenhum brinque de boas-vindas. Sabe o que é? É que eu não escuto pop. Ô, Luca, vamos fazer uma com a gente aqui, ué? Parece todo mundo ficar falando que as coisas mudaram, o tempo só no outro. É em você que você mudou. Será que eu não posso ter sossego nem no meu dia de folga? Pelo estado do Celeiro, todo dia é dia de folga. Não tá de brincadeira comigo. Para com isso! Sei lá, o bem bom das entrevistas, nos jornais, na televisão, eu não telefonei a mão nenhuma visita. E cada gole que eu... Gostoso. Você tá louco, babaca? Algum problema aqui? Ela tem a vida pra lá. Eu sinto forte, meu irmão, todos os dias. A gente tocava junto, agora eu tô tentando terminar a música sozinho. E nessa loucura de dizer que não te quero, tô negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Faz tempo que eu não canto. Só preciso de um empurrãozinho. Chega de mentiras. Sinto falta da mãe. Todo dia. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida. Pra você fazer o que quiser de mim. E ainda você quer viver. Tchau, obstáculo. Pra mim.